Esse é o canal Aeropauta, canal voltado para ajudar a entender as principais notícias de aviação. Pessoal, vocês viram essa notícia aqui? Que a Textron Aviation, os funcionários da Textron, aceitaram um contrato, um acordo, e acabaram com uma greve que eles estavam fazendo. Uma greve que já tem quase um mês de paralisações. E para quem não sabe, a Textron é a empresa mãe que gere, que controla a fabricante Bitcraft, a Bell, fabricante de helicópteros, e a Cessna. E foi interessante essa situação de ter encerrado a greve logo agora, porque essa greve acabou faltando dois dias para o início da NBA. A NBA é uma espécie de uma labasse lá nos Estados Unidos. Praticamente a maior empresa, maior evento de aviação de negócios dos Estados Unidos. Muito importante, acontece lá em Las Vegas. Está acontecendo agora. E ela é muito importante. Afinal de contas, ela é a vitrine para o mundo inteiro de lançamentos, novos produtos e tudo mais. Vamos saber então, vamos falar um pouquinho sobre essas características dessa greve aqui. E também, pessoal, o anúncio que a Textron fez da nova geração de dados executivos da linha Citation. A gente vai falar sobre isso, mas antes de mais nada, não se esquece de você se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like, pegar esse vídeo aqui e mandar aí para os seus colegas, os seus amigos, para quem gosta e precisa de saber informações de aviação da indústria aeronáutica. Se você quiser deixar sua participação também, deixar uma matéria para a gente ler juntos aqui no nosso canal, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar um link para que vocês possam enviar através de um direct, através de uma mensagem, o link da sua matéria. E claro, se quiser deixar um pseudônimo, pode deixar também, sem problema nenhum, que a gente vai anunciar aqui um apelido que você queira também, se você não quiser se identificar. E aproveita, pessoal, ajuda a gente lá e vai e segue a gente lá também. Então, pessoal, como eu falei, os trabalhadores da Textron chegaram a acordo no domingo do dia 20 para um novo contrato de encerramento da sua greve, que já tinha quase 30 dias lá na base de Wichita. E eles receberão, de acordo com as informações aqui, eu estou aqui na Aviation Week, mas eles vão, de acordo com as cláusulas ali do contrato que eles assinaram, eles vão receber um aumento salarial de 31% ao longo dos 5 anos, sendo que nos primeiros deles será de 11%. E, além disso, vão também receber um custo de vida equivalente a R$8.500,00 mais ou menos por ano, e também um pagamento anual de cerca de, em valor de reais, em torno de R$17.000,00 para cada funcionário. E foi interessante esse acordo que eles assinaram aqui, pessoal. Por quê? Por causa justamente do início da NBAA, lá em Las Vegas. Como eu falei para vocês, é uma labasse gigantesca que ocorre lá nos Estados Unidos e que seria muito ruim para a empresa. Ela deixar de... Não seria interessante a empresa estar presente na NBAA, sendo que ela esteja em greve, né? Se os funcionários, os fabricantes, as pessoas, a mão de obra que fabrica as aeronaves esteja em greve. Não seria legal. Então, eles acabaram lançando, conseguiram esse acordo justamente antes, dois dias antes de iniciar essa labasse, tá? Eles haviam, inclusive, decidido de cancelar a participação no evento, né? Por conta dessa paralisação, mas acabou voltando atrás aí. Então, no dia 21, eles aproveitaram para encerrar essa greve e também anunciar aqui a nova geração de jato executivo das linhas Citation, né? Que é o M1, o CJ3 e o CJ4. Para quem não sabe, o CJ... O M2, né? Na verdade, né? Falei M1, mas na verdade é o M2. O M2, pessoal, é o antigo CJ1, né? É a aprimoração do CJ1. O CJ3 é um jato executivo muito conhecido. No Brasil, faz um sucesso tremendo aqui ainda. Tanto no mercado, principalmente no mercado de usados, né? Um avião aí para nove passageiros, aproximadamente, né? E o CJ4, que é dentro da linha Citation, né? Desses jatos leves aqui da linha Citation, é o maior deles, né? E eles lançaram essa geração 3 dessa linha aqui de aviões, né? Enfim, houve várias melhorias aqui na Cessna, né? Nessas linhas da linha Citation. Aqui está o CJ3, né? Que eles colocaram aqui... Externamente, pessoal, não houve praticamente nenhuma mudança. Até continua... Os aviões continuam praticamente iguais, tá? As alterações dessa geração, dessa nova geração, a G3, ocorrem mais por questões de hardware, né? E sistemas, né? Aqui, por exemplo, o CJ4, né? Geração 3, e entre as melhorias que vão ocorrer aqui nessa nova geração, eles vão contar com a tecnologia Emergency Autoland, né? Da Garmin, que é aquele que qualquer pessoa dentro da aeronave pode pressionar um botão e a aeronave volta para um aeroporto de uma forma autônoma, praticamente sozinha. Pousa nesse aeroporto, né? Baixa a flap, baixa o trem de pouso, etc e tal. E o CJ4 em si, né? Que é esse avião aqui, ele vai receber um novo painel, que é o G3000 Prime. Eu vou fazer um vídeo exclusivo sobre esse painel aqui, que é um painel interessante. Vale a pena a gente estar discutindo sobre ele, mostrando aqui as principais características dessas melhorias, né? Além disso, o CJ4 em si também vai receber novas baterias de lítions, né? Para fornecer uma potência diferenciada aí na hora da partida. Novos winglets, né? Que agora já estão com um novo desenho de winglet para melhorar aí a... A velocidade da... Ou melhor, o rendimento desses aviões, né? A integração de... Com dados de tempo real do Linux US, né? O Linux US, que é um sistema de... Que você pode... Os operadores podem receber dados, né? Do funcionamento da aeronave, se tem alguma pane, alguma avaria, alguma coisa assim. Vão receber essas informações. Vão melhorar uma acústica dentro da cabine de passageiros. Um ponto interessante. Afinal de contas, muitos dos operadores reclamavam, principalmente lá no fundo do barulho um pouquinho maior da... Que ocorre lá no fundo da aeronave, né? Justamente pela questão da proximidade com o motor. Até porque não tem muito o que fazer numa situação dessa, né, pessoal? Afinal de contas, os motores estão posicionados no fundo. Gera ruído, sim. Mas eles conseguiram, de acordo com a Textron, conseguiram uma melhoria, né? Pra diminuir esse ruído, né? E a iluminação também. Mudaram aí a iluminação, principalmente na questão do cockpit. Muitos operadores reclamavam que não tinha uma iluminação muito boa pra dentro da cabine de comando, né? Ficavam pontos muito escuros, que pode acabar... Gerar, assim... Era normal, a gente que já voou avião Cessna Citation, né? A gente ficava usando uma lanterninha, ou então um celular ali, né? Com a lanterna do celular pra poder iluminar melhor ali, porque realmente os pontos de luz dentro da cabine não são boas, né? Eles também falam que o CJ4 tem custos operacionais quase 10% menores, né? E com alcance aprimorado também, né? E principalmente com relação também a melhorias com relação a carga útil dessa aeronave aqui, tá bom? Bom, eu vou falar então sobre a questão do novo painel do GEN3 no vídeo exclusivo, pra esse vídeo não ficar muito grande, né? Muito extenso. Mas é isso, pessoal. As melhorias que ocorreram aí no avião, né? Nessa nova geração, é justamente voltadas a melhorias aí de acústica, melhorias aí de desempenho da aeronave. E no caso do CJ4 em si, um novo painel, o G3000 Prime, que ele é bem interessante porque ele é mais much touch, né? Tem mais opções ali de múltiplos toques, né? A gente vai ver que tem a opção, por exemplo, de um comandante estar utilizando uma determinada sessão, numa carta, alguma coisa assim, e o copiloto está fazendo acesso na mesma tela de outras informações totalmente diferentes daquela que o comandante está utilizando, né? A gente vai explicar isso direitinho, tá bom? Mas o ponto principal aqui pra mim, pessoal, além da questão do anúncio do GEN3, né? Que é mais perfumaria, né? Essas que eles anunciam, mas é justamente pela questão aí de a Cessna ter... Os funcionários da Cessna ter encerrado a greve, faltando aí dois dias pra início da NBAA, né? Que seria o principal vitrine da aviação mundial, aviação executiva mundial. Eles conseguiram fechar esse acordo rapidamente aí e colocaram as aeronaves pra mostrar as suas novidades, né? O seu portfólio nessa feira tão importante, tá bom? Não esqueça de você se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like, pega esse vídeo aqui e manda pros seus amigos e, claro, a gente se vê... Ah, segue a gente na nossa rede social vizinha lá e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.